Juarez Moraes, de 40 anos, foi morto na rua Presidente Vargas, com Erte Liguso, na noite do último sábado em Itapejara do Oeste. Segundo informações da Polícia Militar de Itapejara, que recebeu o comunicado do assassinato, a vítima caminhava na rua quando um veículo se aproximou e um homem efetuou um disparo atingindo o peito, lado esquerdo da vítima. Juarez chegou a andar alguns passos, mas acabou caindo no meio fio. Uma equipe do Departamento de Saúde do município foi acionada e socorreu a vítima ao hospital, mas ele não resistiu e entrou em óbito. O corpo de Juarez Moraes foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão. A Polícia Militar encaminhou o caso à Polícia Civil de Pato Branco, que deverá investigar o assassinato e tentar descobrir a autoria e os motivos do crime.